E aí Eu vou dizer que a virada é minha Tchau, tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. So, jetzt bin ich in Schweden. Es ist Mai-Monat. Aber es sollte ganz schön warm werden. Haben sie versprochen. Ich habe Jubiläum sogar. Jetzt bin ich in Schärve. So schön hier. Ich fühle mich so wohl. Ich habe diesmal 400 dabei. Eine ist nur daheim. Mit ihren 5-4 Welpen. Okay, jetzt gehe ich ein Bett trinken. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So süß. Ich bin so süß mit Flickern. Flickern, du verstande, du wickelst. Ne, Flickern! Flickern, du verstande, du wickelst. Flickern, du wickelst. Tchau! 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 Eu sou em Skarab em Schwede Tchau! Tchau! E isso é Mai e nós temos o dia Tchau! Que tal vindo! Tchau! e eu vou ver se isso aí com a filmagem e a atenção! ui solenlisa, solenlisa solenlisa, solenlisa solenlisa, solenlisa eia da tschüss aqui você também está na cama O que é isso aí? Como um pequeno filho, eu sempre fiz uma música, e isso é legal, pode ser simples. Solenlisar, 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 Solenlisar. Então, é muito interessante, que eu vou voar. Então, bonita! Esses bómeros, eu já vivi na Suíça. Eu já vivi na Suíça. Agora eu vou viver aqui. E agora vai ficar solzado e solzado. Agora eu tenho um jubilão, um jubilão. Agora eu vou para o jardim, para o jardim. Eu tenho um bom jardim. E ele é tão tachado, eu não faço muito. O somente, o somente, não é muito. O somente, não é muito tempo. E as fluições, as fluições, tudo isso, rega-se. Eu não faço muito. Eu acho que isso é muito importante. Eu não faço nada. Eu não faço nada. Minha Suíça não tem um jubilão, porque ela não tem muito tempo. Porque ela tem muito tempo. Isso é um jubilão. E isso é um jubilão. Isso tudo eu não tenho queira. Eu não tenho queira-se. No somente, eu não tenho queira-se. Tchau! 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 Eingang em Carv, Schwede. Oh! É um mês no ano. É uma boa noite. Tudo é grün. É uma boa noite. É uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hi, heute habe ich einen coolen Look. Ich habe einen Cowboy Look, eine geile Stiefel und eine ganz schöne Strünfe, einen schönen lustigen Top mit einem Löwen drauf. Jetzt geht es, was cool zu trinken ist. Legenda Adriana Zanotto Ich habe Hunger. Du musst dir nicht alleine dosen sehen. So, hoi. Ganz eilig. Ja, tüchtig. Ich habe einen schönen Strünfe. Legenda Adriana Zanotto Bis später. Ich hoffe auf dich. Tschüss. Ich habe Hunger. Meu lindo ring! Parece que é como... ...vão de tempo. Tchau! 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 look es ist fast nacht und ich habe gestern fast mit ganz schön indianer schuhe und jetzt ein bisschen indian look meine schöne fede passen auch dazu mein tatu habe auf dem bein auch aber die sind jetzt zugedeckt das ist . 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 É muito bom e eu gostaria de ver se divertir e divertir. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto